O assaltante chega em uma moto usando uma mochila de entrega, encosta do lado do passageiro da Mercedes Branca, saca uma arma da cintura e anuncia o roubo. O motorista reage e atira. O bandido também dispara e acerta o braço direito do condutor, um coronel da reserva da PM, antes de fugir correndo. A mulher do policial, que estava no banco do passageiro, nada sofreu. Logo após ser baleado, o oficial da reserva contou para testemunhas aqui da região que acertou um tiro no bandido. Aquela marca na coluna do veículo seria do disparo feito por ele de dentro do carro. O coronel aposentado, Elzio Nagali, de 71 anos, foi socorrido a um hospital da região e passa bem. Ainda não há pistas do ladrão.